Pergunta 409 Outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos, que há aí efetivo de visão ou de imaginação. O estado entorpecido do corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê, se fosse completo o sono, já seria sono. É isso. Pequeno entorpecimento, a alma já se emancipa. E é o que ela consegue perceber, já se forma uma imagem, que vai variar ao infinito, como nós já falamos aqui. Amém. Amém. Amém.